Olá, hoje vou apresentar para vocês mais uma canção de luta Uma das minhas composições do ano de 1999 O nome dela é Amor, Ordem e Progresso Um dia eu questionei essa inflexibilidade do lema da bandeira brasileira E acreditei que o amor traria essa flexibilidade Então, bem, outras pessoas também pensaram nisso Depois eu acabei descobrindo isso Começa a conversa para outro momento Vou mostrar para vocês a minha contribuição A música Amor, Ordem e Progresso Eu sei você não quer tentar Mas procure entender porque existem certas coisas Que são roubadas de você Acostumado a viver sem resistir a essa força Que oprime o seu pensar Que reprime o seu proceder Eu sei você não quer errar Mas só depende de você fazer brilhar a vida É questão de acreditar Lutar e vencer Para uma vitória próspera Certeza de ser alguém Um ser humano de nobre ideal É sempre sua energia Trabalhe pela paz Tenha um futuro brilhante Descubra do quanto você é capaz Aproveite seu dia Em boa vibração Não crie problemas Participe com aqueles Que procuram uma solução Se alimenta esperança Não tenha desprazer Tenha plena certeza E faça as coisas acontecer Será preciso uma revolução Vencer todos os desafios Para não medir as ondas Enfrentar os dentes do tubarão Rajadas de tédio E a hipocrisia normal De gente que só quer jogar de você Não leva nada a sério A gente prega a harmonia A quem venha com agressão A gente preza a democracia Precisamos de proteção A liberdade é a nossa guia O homem vive numa prisão A trágica perspectiva De viver de circo e pão Ordem e progresso não existem Na falta do amor Seja solidário Seja com quem for Seja como for Será preciso uma revolução Vencer todos os desafios Para transmitir as ondas Enfrentar os dentes do tubarão Rajadas de tédio E a hipocrisia normal De gente que só quer sugar de você Não leva nada a sério Eu sei você não quer pensar E nem entender Mudança Brasil